Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um vídeo rápido, porque eu estou basicamente fazendo um teste aqui de umas configurações do OBS, PNGs e outras coisas do tipo. E também aqui, como vocês podem ver, a gente está aqui com os slides da crise do subprime do curso de escola austríaca. Está vendo? Consigo passar os slides normal e sem muita poluição visual, aquilo que vocês estão vendo. Tá bom? Precedentes históricos, década de 90. Enfim, tem aqui, por exemplo, a aula da crise de subprime. E aqui eu posso fechar e deixar a mídia offline. E aqui a gente tem o padrão das lives, que aqui tem o Keep Calm Satteres Paribus, as informações do meu PC, a música, meu logo, as minhas redes sociais, o título da live, tudo certinho. Aqui a gente tem só a questão das aulas. A gente pode deixar... Até o PowerPoint já caiu aqui. Enfim, mas já deu para entender, né? E aqui é a webcam completa. Então a gente vai deixar as coisas mais organizadas agora, tá bom? E talvez até seja interessante, acredito que é interessante, a gente pode começar a fazer isso, gravar as aulas assim. Quando eu estiver só falando e quiser chamar a atenção só para a câmera, eu coloco essa cena. Quando eu estiver mostrando alguma coisa, eu coloco aqui. Isso também serve para react, tá? Mas enfim, os vídeos podem ficar mais organizados nesse sentido. Eu espero que não tenha muita poluição visual, porque eu queria dar uma decorada aqui de leve. Coloquei até o skin face do Doom, né? Em 1080p, não, não sei. É ultra-wide, inclusive. Eu tive que dar uma trancada aqui nessa parte. Para ela não ficar mostrando que está por fora, né? Mas o que eu queria falar hoje... Fazer um comentário rápido, né? Estava até pensando em escrever um texto sobre isso, desenvolver melhor essa ideia, né? Que é a ideia da antiverdade, né? A gente estava falando das visões de mundo irrestritas, né? E essas visões de mundo, de maneira geral, elas têm... Nossa, eu vou até que dar uma ajustada aqui nesse framework, porque ainda está meio estranho aqui. As bordinhas estão esquisitas. E ainda tem uns pedaços em branco aqui. Eu sempre tenho que ajustar no Photoshop essas coisas, né, cara? Impressionante. Mas enfim, essas doutrinas gnósticas, de maneira geral, né? Essas doutrinas de visão de mundo irrestritas, né? Que têm muita base no gnosticismo. Inclusive, o próprio nazismo também tem um pouco dessa visão gnóstica, até mesmo porque o nazismo também tinha essas influências de uma mitologia, né? Comum, por exemplo, com povos em 12, coisas do tipo, né? E até, assim, a deturpação da swastika veio daí. E uma coisa interessante dessas doutrinas, né? Especialmente do que eu cheguei a comentar, do que o Marx fala no Tese contra a Farba, que é a questão da antiverdade, que eu conceituei agora como antiverdade. Nossa, que grande filólogo, grande filósofo também. Não, né? A antiverdade é uma inversão conceitual da verdade. Ela não é a mesma coisa da mentira, porque a mentira é nada mais é que uma negação da verdade. Então, você tem a verdade sendo a adequação do intelecto à realidade, né? E aí você descreve, né, a realidade através da linguagem, né? E aí você tem uma coerência do que você fala com a realidade. E o Platão, no diálogo Menon, ele fala sobre a questão dos nomes. Se os nomes são mera convenção ou se os nomes têm alguma relação com a realidade objetiva. E aí o Platão faz toda uma digressão filológica, né? Uma digressão etimológica das palavras. E mostra as derivações das palavras através da derivação dos radicais, que tem uma ideia que remete a uma figura de linguagem, alguma coisa que transmita a ideia da palavra. E aí ele chega num ponto em que as palavras mais primitivas, elas são uma imitação sonora da forma das coisas na realidade. Isso daí é um pouco abstrato, né? É difícil a gente, só com esse diálogo do Menon, determinar isso, né? É uma investigação um pouco mais... Que é difícil porque ela é simplesmente empírica, né? Você teria que analisar as origens e fazer uma investigação, assim, extensiva, né? Da formação da linguagem. Isso daí é um pouco difícil. Mas, de qualquer forma, as palavras nada mais são do que essa tradução para o intelecto, para que você possa fazer o raciocínio da realidade para esses símbolos. Então, a linguagem em si, ela já é simbólica, né? A nossa mente, ela funciona de forma muito simbólica. Até mesmo essa questão das civilizações terem mitos, mitos fundadores, A mitologia da religião não significa que é uma história falsa, né? Que muitas vezes, quando se atribui mitologia à religião, está simplesmente falando que é uma historinha, uma mentira, né? Mas, até mesmo dentro do cristianismo, a gente concebe que o cristianismo é um mito verdadeiro, né? Na qual os mitos servem de símbolos para a representação de verdades inefáveis, que não podem ser descritas verbalmente. E a própria linguagem, nesse sentido, seria uma forma de simbologia. E eu fiz essa leve digressão acerca da linguagem, porque a linguagem também pode ser feita para você entrar numa... mascarar a realidade, ou seja, não traduzir fidedignamente a realidade para o intelecto. E a verdade, ela é a adequação do intelecto à realidade. Então, seria que a gente viu, na leitura do comentário do Hayek, que, através do processo empírico de aprendizado, você tem uma tendência a convergir a interpretação da realidade com a realidade propriamente dita. E a linguagem também, em uma terminologia hayekiana, seria uma ordem espontânea, que é aquilo que não emerge da razão deliberada completamente, mas também não é um mero acidente. Ela surge da ação propositada como um resultado não intencional dessa ação propositada. Esse é o conceito de ordem espontânea. E dentro do cristianismo, a gente concebe isso como um dom de Deus, exatamente porque é um fenômeno intermediário. Certo? Assim como a gente pode falar de todas as ordens espontâneas, de maneira geral, usando esse referencial analítico, esse referencial teórico. Mas uma coisa que é interessante a gente perceber sobre essa adequação do intelecto à realidade, é que existe, não uma negação, que seria, por exemplo, em matemática, em álgebra e aritmética, por exemplo, você multiplicar um número, determinado ou indeterminado, por menos 1, que aí você teria o seu oposto, que seria, dentro de uma operação de adição, eles se cancelariam mutuamente. E o mesmo em relação lógica, a negação de A com A daria absolutamente nada, porque você negaria em absoluto. Então, eles seriam mutuamente, opa, eles se cancelariam mutuamente. Por isso você tem o princípio da não-contradição, porque você não pode ter A e não-A. E aí a contradição, nessa acepção lógica, ela não é uma relação de oposição, mas é uma relação de exclusão mútua. Então, você não pode ter contradições nesse sentido de exclusão mútua, porque elas se cancelam. Então, você não tem absolutamente nada nesse caso. Já no caso da antiverdade, a antiverdade é uma inversão. E essa inversão, nada mais é, ao contrário de que seria uma não-verdade ou uma mentira, você tem a inversão conceitual de verdade. Em álgebra, por exemplo, seria x elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre x. E aí você consegue provar isso, que x elevado a menos 1 é 1 sobre x, através de operações, por exemplo, de x elevado a 2 vezes x elevado a menos 1. E aí você tem que, para você cancelar, você precisa fazer a operação inversa, e por isso que o x vira denominador, basicamente. Mas, independentemente dessas provas matemáticas, o inverso, você inverte a ordem dos fatores. Nesse caso, seria você colocar o número em si dentro do denominador e colocar o 1 no numerador. E dentro dessa concepção, você tem essa inversão conceitual de verdade, que é a antiverdade. A antiverdade nada mais é do que não a adequação do intelecto à realidade, mas a adequação da realidade ao intelecto. E muitas vezes se faz isso através da própria linguagem. E aí a linguagem não se restringe à linguagem propriamente verbal, que é aquela que a gente usa. Pode ser também, e também fazem uso disso. Aí tem conceitos como pós-verdade, enfim, que são nada mais do que uma antiverdade, uma inversão conceitual de verdade. E isso pode ser através do intelecto e através do autoritarismo. De modo que essa frase do Marx, por exemplo, que os filósofos tentaram interpretar a realidade, que eu diria até compreender, mas Marx usa o termo, interpretar a realidade, mas o mais importante é transformá-la, ele vai transformar a realidade como? Através do intelecto. Independente daquela discussão das realidades supersensíveis ou não, se o intelecto é ou não material, mas através do intelecto. Ele quer transformar a realidade através do intelecto. Então ele quer que a realidade se adeque ao intelecto. E essa é a noção de antiverdade. Ele faz isso muito com a linguagem, tanto que lá no Oulaneng, que é um livro literário, que ele fala, ah não, vamos confundir as palavras para que cada um pense o que quiser pensar. Nada mais é do que esse conceito de inversão conceitual na filosofia de verdade. É um, de certa forma, até mesmo com aquela visão nietziana de superar o que o ser humano é no atual presente estágio, uma evolução para além do homem. essa noção de visão irrestrita, muito mais do que simplesmente ser ateísta, mas assim, de visão irrestrita, de complexo de Deus. Então basicamente, o que se torna a partir daí, não só através do relativismo moral e do nominalismo, mas principalmente a utilização da... daquele conceito, que é até herdado do Platão, de que a realidade em seu devir, em sua evolução, tende ao bem e por tender ao bem ela tenderia a Deus, porque Deus é o bem, o fundamento metafísico da realidade, você tem que o ser humano, esse antropocentrismo até protagórico, de que o homem é medida de todas as coisas, se torna uma... uma tentativa de fazer com que o devir da realidade seja o ser humano, seja o intelecto humano, especificamente. tem relação com aquela gnose e tudo mais, de que através da gnose o ser humano iria transformar o cosmos ruim, a realidade má. Mas perceba a importância desse conceito de antiverdade, para a gente entender a mentalidade desses gnósticos, dessas pessoas de cosmovisão irrestrita, que é justamente esse complexo de Deus, esse complexo de que a realidade nada mais é algo que deve se adequar ao intelecto humano, essa visão da humanidade como deuses, como seres potencialmente ilimitados. Então, esse é o conceito de antiverdade, aqui um videozinho rápido, que eu estou conceituando algo que já pode ter sido conceituado até com outro nome dentro da filosofia, mas que eu estou dando essa ferramenta analítica dentro dessa concepção também derivada da cosmovisão irrestrita. Espero que vocês tenham gostado dessa brincadeirinha que eu fiz aqui no OBS, porque a gente vai utilizar agora, porque fica mais bonito, às vezes eu quero falar mostrando a minha lata, aqui até passei um álcoolzinho aí na webcam para ela não ficar muito morrada, e tratar de um assunto sério, lógico que é um assunto sério, um assunto um pouco mais filosófico, eu estou tratando um pouco mais de assuntos filosóficos no canal recentemente, o que não impede que a gente volte a falar de economia, eu preciso realmente voltar a fazer os cursos, então papinho rápido, espero que vocês tenham gostado, aquela mesma ladainha de sempre, dá like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e fui, uma boa semana para todos.